Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. Ela voltou a subir. Puxada pela alta da energia elétrica, a inflação subiu 0,53% em junho. É a maior variação para o período desde 2018. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA chega a 8,35%. Bem acima do centro da meta definido pelo governo federal para este ano. Veja na reportagem. Na comparação com maio, o índice nacional de preços ao consumidor amplo desacelerou. Mesmo assim, a variação registrada em junho é a maior dos últimos três anos. A energia elétrica foi o que mais pesou na conta. Subiu 1,95%. Já os combustíveis aumentaram 0,87%, acumulando alta de surpreendentes 43,92% nos últimos 12 meses. A gasolina foi subindo de R$ 3,95 para R$ 4,00 e pouco. Agora está quase R$ 6,00 em Porto Alegre. É uma bola de neve que faz o consumidor levar um susto também na hora de pagar o supermercado. No grupo de alimentação e bebidas, a elevação de preços foi de 0,43% em junho. A carne continua sendo uma das vilãs. Subiu pelo quinto mês consecutivo. A carne está bastante cara. O que a gente faz? Faz adaptações também. A batata inglesa é mesmo uma boa opção. Caiu mais de 15% no último mês. Cebola, tomate e frutas também tiveram queda. Só que no balanço dos últimos 12 meses, a inflação já teve alta de 8,35%. É o maior índice desde setembro de 2016. E esse aumento de preços vai corroendo o poder aquisitivo do consumidor. Nesse quesito, quem mais sofre é justamente quem ganha menos. Os itens da alimentação, ela tem o maior peso para as pessoas de baixa renda. E foi esse setor, ou seja, foi esse conjunto de produtos que tiveram o maior crescimento durante a pandemia. Se nós separarmos e pegarmos só uma cesta básica, que são aqueles produtos essenciais para quem ganha, quem é remunerado com salário mínimo, nos últimos 12 meses, esses produtos subiram 22%. Como a renda dos consumidores não foi reajustada na mesma proporção, o jeito é economizar. Estou evitando produtos importados por causa do valor do dólar, procurando marcas nacionais. Procuro pesquisar preço na internet, ver qual é o mercado que está com mais oferta, comprar nos dias das ofertas. Em Porto Alegre, o movimento Edimossoi, de defesa do consumidor, monitora o preço de 72 produtos com pesquisas quinzenais nas quatro principais redes de supermercado. E a diferença de valores impressiona. Constatou-se a variação de até 155%. E aí eu me refiro especialmente, por exemplo, à mortadela, aumentou 155% entre o supermercado que vende pelo menor preço e o que vende pelo maior preço. Nos desinfetantes, a diferença chegou a 99%, 90% na farinha de mandioca e 65% no preço da alcatra. Prova de que vale a pena comparar preços. Outra dica dos especialistas é definir o cardápio da semana antes de fazer a lista de compras, para evitar desperdícios e equilibrar o orçamento. E aqui em Porto Alegre, a inflação desacelerou de maio para junho. Ficou em 0,79%, conforme o IPCA medido pelo IBGE. Já no acumulado do ano, a alta na Grande Porto Alegre chega a 4,14%. O valor é puxado por gastos em habitação, energia elétrica, alimentação, bebidas e transportes. Para tratar da inflação, a gente fala agora com o economista Marcelo Portugal. Por que esses itens essenciais estão aumentando tanto e de que forma isso afeta a nossa economia? Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite a você, boa noite a todos. A forma como afeta, deixa eu começar pelo fim da tua pergunta, a forma como isso afeta a economia e as pessoas, a tua reportagem já deixou bastante claro. Isso diminui o nosso poder de compra, significa que a gente ficou relativamente mais pobre. A gente ficou mais pobre em termos da quantidade de bens que a gente consegue efetivamente comprar. Nosso poder de compra diminui. A tua primeira parte da pergunta, que é o que causou isso, por que essa inflação está tão alta, é preciso a gente ter claro que isso não é um fenômeno restrito ao mês de junho, como de novo a tua reportagem mostrou. Por exemplo, combustíveis, nos últimos 12 meses o aumento já foi de quase 44%, se não me falha a memória, a tua repórter falou 43, alguma coisa de percentual. Então, isso é um aumento que já vem de longe, vem desde a metade do ano passado. A mesma coisa acontece com os produtos de alimentação. Quando a gente vai olhar os alimentos, embora o aumento em junho tenha sido na casa do 0,4%, de novo, se a gente olhar nos últimos 12 meses, a alimentação já subiu alguma coisa perto de 20%. O que causa esse aumento generalizado de preços nos últimos 12 meses? São basicamente três fatores. O primeiro é um aumento de preços de commodities. Então, o preço em dólar desses bens que são essenciais para a alimentação e para o transporte, o que eu estou me referindo? Trigo, milho, soja, no caso da alimentação e basicamente petróleo, no caso do transporte, o preço disso em dólar no mercado mundial subiu muito. Então, isso acaba afetando, o preço sobe lá, sobe aqui também, isso acaba afetando toda uma cadeia. Quando sobe o trigo, sobe a farinha, quando sobe a farinha, sobe o pão, sobe a massa, etc. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é a nossa taxa de câmbio. Vamos lembrar que no início do ano passado, no início de 2020, o câmbio estava ali um pouquinho acima de 4. não chegava a 4,10, 4 reais e 10 centavos. Hoje, pelo que eu vi, fechou acima de 5,20. Ou seja, o câmbio andou cerca de 30%, desvalorizou o real, desvalorizou em 30%, se a gente comparar janeiro do ano passado com o patamar atual. E a terceira coisa que ajuda a explicar essa escalada de preços, aliás, tem quatro coisas. A terceira coisa é a desorganização produtiva. Então, a pandemia gerou falta de uma série de produtos. Então, você não consegue produzir carro porque faltam componentes. Você não consegue produzir tratores porque faltam componentes, ou geladeiras, ou celulares, porque estão faltando componentes. E os componentes faltam porque o transporte não está funcionando, porque o navio não saiu, porque o capitão ficou doente com Covid, ou porque teve quarentena, ou porque teve que ficar parado no porto. Você desorganizou as cadeias produtivas, começou a faltar produto, e, de novo, o que falta sobe de preço. Essa é a terceira razão que explica essa escalada da inflação. E a quarta e última razão é a seca. Essa mais associada aos últimos dois meses, quando a conta de energia elétrica subiu muito. Nós estamos com um problema de falta de água no sudeste, que é a grande caixa d'água do Brasil, é onde a gente produz energia elétrica. Nós estamos na pior seca dos últimos 90 anos. E isso faz com que, de novo, o que falta sobe de preço. Está faltando água. Isso quer dizer que a energia elétrica vai ficar mais cara, porque a gente vai ter que usar termoelétricas, que são movidas a óleo diesel ou a gás, que também estão subindo de preço. Então, o custo de geração da energia elétrica subiu. Isso é repassado para o consumidor. Então, é uma combinação dessas quatro coisas. Preços de commodities, câmbio, desorganização produtiva e seca. É isso que explica essa inflação tão elevada que a gente está vendo. Vamos esperar, então, que possamos ter uma situação de melhora na renda das pessoas, para dar conta de tantos aumentos. Muito obrigada pela entrevista, economista Marcelo Portugal. Eu é que te agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. E agora é lei. Pessoas super endividadas podem renegociar suas dívidas com bancos ou financeiras. Há exemplo da recuperação judicial oferecida a empresas devedoras. A lei federal muda o Código de Defesa do Consumidor. A começar pela publicidade. Estão proibidos, por exemplo, os anúncios de crédito que afirmam não checar se o consumidor está negativado. As instituições financeiras também estão obrigadas a informar claramente todas as condições do empréstimo, principalmente nos consignados. E há grande mudança. A lei permite que as pessoas super endividadas façam planos de conciliação para a quitação de dívidas com os credores em até cinco anos. Há exemplo da recuperação judicial feita por empresas. O consumidor deve buscar as instituições que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E aí me refiro a nós, do PROCON Estadual, os 87 PROCONs municipais do Rio Grande do Sul, além da Defensoria Pública, além da Advocacia, de modo geral, que vão poder, enquanto sistema, realizarem esses planos, elaborarem esses planos de pagamento em até cinco anos das dívidas, das pessoas que devem mais do que a sua capacidade de pagar e mais do que aquilo que elas precisam para sobreviver. O juiz pode compulsoriamente aprovar um plano, mas é claro que o método será a partir da conciliação, a partir do aval dos credores. O projeto decorre de um avanço de anos de discussão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Algumas coisas do âmbito da publicidade houve veto, mas ainda assim podemos reconhecer que houve um avanço no tratamento desse tema. O Grupo Equatorial assumiu oficialmente hoje a administração da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Com um lance de R$ 100 mil, o consórcio foi vencedor de leilão em lote único realizado em março deste ano, quando assumiu também o passivo de mais de R$ 4 bilhões em dívidas da CE. O contrato de venda foi assinado hoje pelo governador Eduardo Leite. Com isso, o Grupo Equatorial passa a atender 1,6 milhão de clientes em 72 municípios gaúchos da Grande Porto Alegre, região sul, campanha e litoral. Conforme o Palácio Peratini, a privatização vai possibilitar mais investimentos na distribuição de energia elétrica. Além disso, o Estado deve voltar a receber o pagamento de ICMS da empresa, com um ingresso nos cofres públicos de cerca de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões por ano. Agora a gente fala de vacinação. O percentual de vacinados com a primeira dose atingiu hoje 46,6% da população do Estado. Já os gaúchos com a imunização completa, ou seja, com a segunda dose ou a vacina de dose única, representam 18,5% dos residentes. Vamos ao giro da vacina. Na região norte, o município de Engenho Velho foi o primeiro a passar da meta estadual de 70% da população com a primeira dose ainda em junho. Agora é a imunização total que passa de 50% da população de 1.034 habitantes. O grande número de indígenas colaborou para alta cobertura no município, que tem a menor população do Estado, segundo o IBGE. Em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, a vacinação chegou hoje aos moradores a partir dos 33 anos. Dos 11 pontos de aplicação, dois têm vacinação noturna na cidade. Passa de 50% o número de moradores vacinados com a primeira dose. Em Viamão, na região metropolitana, segue a vacinação dos moradores a partir dos 35 anos de idade. Hoje, mães amamentando filhos até os 2 anos e cuidadores de pessoas com deficiência passaram a receber a vacina contra a covid-19. As segundas doses também estão à disposição. Somente vacinados com a Coronavac e Butantan devem agendar com os postos. Na capital gaúcha, a vacinação da primeira dose chegou à faixa etária dos 38 anos. Todos os demais grupos também seguem sendo vacinados, assim como a segunda dose das vacinas Coronavac e Butantan e Oxford-AstraZeneca. É importante checar nas redes sociais da Secretaria da Saúde e no site da Prefeitura para verificar a lista dos locais de vacinação para cada grupo. O percentual de vacinados com pelo menos uma dose passa de 49% da população de Porto Alegre. E hoje o Estado chegou à dolorosa marca dos 32 mil mortos vitimados pelo novo coronavírus. Vamos à atualização dos números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Já são mais de 1 milhão 243 mil pessoas infectadas em um ano e quatro meses de pandemia. Quase 4 mil contraíram a doença de ontem para hoje. No total, 32 mil e 53 pessoas faleceram, sendo que 77 óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. Quase 1 milhão e 200 mil pessoas se recuperaram da doença, enquanto outros 11 mil 775 pacientes seguem em acompanhamento ativo. A taxa de ocupação de leitos segue alta, com mais de 80%, o que significa que dos 3.415 leitos disponíveis, 2.795 se encontram ocupados. O Banrisul anunciou hoje a liberação de 5 bilhões e 200 milhões de reais para financiar a agricultura gaúcha. É o maior plano safra da história do banco, superando em 27% os valores do ano passado. Do total de recursos, 4 bilhões e meio serão destinados para custeio e comercialização, enquanto os 700 milhões de reais vão para as linhas de investimento. No próximo bloco, a previsão do tempo e as informações culturais. A gente já volta. A sexta-feira terá sol com o céu limpo na maior parte do estado. Confira na previsão do tempo. Um dia sem nuvens na grande Porto Alegre, na fronteira com a Argentina, no norte, noroeste e serra. As temperaturas sobem de maneira significativa à tarde. Um pouco mais baixas no sul, ficam amenas em quase todas as áreas. Na região metropolitana, ventos fracos. A umidade relativa do ar chega a 67%. Na capital, mínima de 11, máxima de 22 graus. Variação entre 6 e 15 no município de Pinheiro Machado. Em Maquiné, os termômetros irão dos 10 aos 23 graus. Um projeto online apresenta o circo sob o olhar do teatro e da dança, tendo a roda cir como protagonista. Dois números e várias possibilidades. Diálogo de Corpos e Rodas é um espetáculo de pesquisa sobre circo contemporâneo e construção de perspectivas do teatro e da dança. Em cena, a Roda Cir, esse grande aparelho circular que permite inúmeras manobras acrobáticas. Os idealizadores do projeto, os artistas circenses Joaquim Vivas e Paola Olitsaki, a diretora de teatro Guadalupe Casal, a atriz e bailarina Letícia Paranhos e o maestro Luiz Martins, exploram as possibilidades do equipamento não só de movimentos, mas de manipulação e truque. A Associação Civil de Caráter Educacional Frente Negra Gaúcha está com inscrições abertas para um curso de formação política. Com a participação de diversos professores, a cada aula será abordado um tema ligado às discussões sobre a democracia brasileira, como o diáspora africana e formação do Estado. A gente vai saber mais detalhes sobre esse curso com o diretor de formação política da Frente Negra Gaúcha, doutor em ciência política, Ayrton Fernandes Araújo. Esse curso foi pensado para um público que já tem a formação ou qualquer pessoa que queira se aprimorar, pode se inscrever? Bem-vindo ao Redação. Boa noite. Esse curso é para qualquer pessoa que queira se aprimorar, conhecer e para os integrantes da Frente Negra. Mas está aberto, as inscrições ainda estavam abertas para todas as pessoas que queiram saber mais sobre o pensamento, sobre a dinâmica da política. A ideia dos conteúdos, então, é abordar aspectos da democracia, tem um viés também de antirracismo. Explica um pouco para a gente. Perfeito. São 12 encontros, onde nós abordaremos vários temas, entre eles a diáspora africana, a formação do Estado, a educação etno-racista, a democracia, políticas públicas. E encerra, no dia 17, com o tema Conjuntura Política e as Perspectivas para a Eleição de 2022, com dois professores, o da URGS, o professor André Marendo, e o professor Carlos Machado, da UNB. Os encontros são sempre os dois dias da semana, as segundas e as sextas-feiras. E são justamente temas que muitas vezes as pessoas consideram pouco acessíveis, ou mesmo espinhosos, e vão ser debatidos, então, por esses especialistas. Os encontros todos online, como você falava, né, Ayrton? Vamos aproveitar para já falar, né, para quem já quiser ir se inscrevendo, os contatos, né, FrenteNegraGaúcha.com.br, no Instagram e no Facebook também, arroba FrenteNegraGaúcha, até, então, dia 1º de agosto, é possível se inscrever. Perfeito. É, as inscrições, elas parecem que já estavam, porque houve muita procura, né, então as inscrições parecem que já estavam no final, mas, se não conseguirem fazer a inscrição agora, é para ir acompanhando, nos acompanhando no site, que teremos uma segunda chamada, as pessoas todas serão possíveis de assistir, de permanecer e participar do curso. E a gente imagina essa procura bastante grande, né, a gente tem falado cada vez mais sobre essas temáticas, e eu acho que vale a gente mencionar aqui, né, Ayrton, que a gente, nessa semana, falou de racismo aqui no jornal, ontem, né, nós trouxemos aqui uma reportagem que abordava um caso de racismo lá em Nome Toque, né, um trabalhador que foi atacado enquanto prestava serviço, e sofreu aí uma injúria racial. As situações como essa, né, de racismo, enfatizam a importância de formações como o curso que vocês oferecem? Ah, perfeito, né. Essas situações de racismo que ocorrem hoje ainda no Brasil, isso é uma herança, né, do racismo estrutural brasileiro. E o curso de formação política também, ele é importante por isso, porque contribui para as pessoas, para os participantes e para todos nós verificar o contexto social, contexto político do Brasil, né, para perceber como que o Estado agiu desde o momento lá da pós-abolição, como que o Estado foi ausente em políticas públicas, né, que desse mais oportunidades aos negros. E o curso de formação, ele faz toda essa trajetória, desde a formação do Estado, a importância das políticas públicas, né, que nós veremos também no curso com a professora Cassiane Paixão, que foram políticas públicas que, no decorrer da nossa história, foram ausentes só a partir dos anos 2000, dos anos 2000, que algumas políticas ainda um pouco tímidas, mas claro que eficientes, né, que começaram a aparecer e a surgir para que nós tivéssemos uma sociedade mais igualitária. Mas esses crimes, como ocorreu em Nome Toque, como vem acontecendo, é uma herança desse nosso racismo estrutural, que acaba discriminando, tornando a sociedade mais desigual e desqualificando os negros. Isso é importante e o nosso curso, o curso de formação política, ele contribui para isso também. A gente não pode naturalizar essas situações, né, então, muito obrigada pelas informações, Ayrton Fernandes Araújo, doutor em Ciência Política e que é diretor de formação política da Frente Negra Gaúcha. Sucesso aí nas inscrições e obrigada pela sua participação aqui no Redação. Nós é que agradecemos. Boa noite. Boa noite. A parceria da OSPA com a TVE tem apresentado a música de concerto em um passeio por compositores de todos os gêneros. E hoje, no Obra Prima, a partir das dez e meia da noite, os músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre interpretam os clássicos sob a regência do maestro Evandro Maté. No início da madrugada de segunda-feira, o programa tem uma segunda edição. Iniciamos o programa de hoje com Dmitry Shostakovich. Shostakovich foi um dos maiores compositores russos da história. Ousou na utilização de formas vanguardistas, harmonias audaciosas e linguagem sarcástica. Concerto para Piano Número 1 em Dó Menor foi a primeira obra do gênero em seu repertório. A peça estreou em 15 de outubro de 1933. Vejam só, com o próprio Shostakovich ao piano, junto à Orquestra Filarmônica de Leningrado. Franz Schubert viveu apenas 31 anos, mas cravou seu nome na história da música, com mais de 600 obras catalogadas em diferentes gêneros. Composta em 1816, a Sinfonia Número 5 em Si Bemol Maior teve sua primeira audição pública em Viena, 13 anos após a morte do compositor. E o cantor de Rio Grande, Isaac Acosta, lançou o single Sem Medo, pelo selo Stay Black, de Porto Alegre. Jovem, gay e negro, Acosta aborda em suas músicas temas como aceitação, empoderamento, coragem e autoestima. A música faz parte do EP Liberdade, que será lançado em breve em todas as plataformas digitais. A seguir, você confere as notícias do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! Ninguém vai me parar, eu vou achar o meu lugar, lugar tranquilo onde eu quero estar. Vou encontrar o meu lugar, ninguém vai me parar. Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo, só eu sei bem o que passou. Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo, só eu senti a minha dor. Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo, só eu sei bem o que passou. Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo Só eu senti a minha dor Sexy, eu sei aonde a confiança pode me levar Sexy, duvido muito que alguém vai me parar Sem medo é sexy, tô preparado pra viver, aproveitar Sexy De pé ou caído, mais parado jamais Quem vê close não vê corre de anos atrás Ditaram regras, me fizeram incapaz Tô botando minha voz preta pra brilhar nos jornais Vou direto no teu medo, pondo hit nessa pista Contrariando teu desejo de apagar preto e bicha Já tô pronto, sendo eu mesmo, só tem glória Quem arrisca, eu vou viver sem medo Minha confiança brilha Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo Só eu sei bem o que passou Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo Só eu senti a minha dor Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo Só eu sei bem o que passou Eu vou viver sem medo, vivendo sem segredo